E aí pessoal, Charles na área e bem-vindos a mais um vídeo, só que dessa vez vão atropelar a galera. Ah meu Deus! Ahn... Uhul! Atropela! Mata! Sendo infiltrator! Sai! Isso, isso garoto, isso garoto! É assim que é o infiltrator! Não! Uhul! Ó, aqui em frente a galera, cheguei logo detonando. Ó, tududududududu! Toma, já vim aqui. Já matei. Tem dois caras ali, tem uma galera. Na verdade eu vou pegar aqui, né? Soltar uns dardinhos. Ah, tem um cara atrás de mim. Deixa eu ver aqui. Não, não tem. Vamos ver se tem algum cara aqui. Que a gente possa matar. Opa! Oh, não dá! Ah, maldito! Vem aqui. Ah, merda! Mas duramos foi muito, mano. Enfim, foi um ótimo começo, né? Bem, esse vídeo aqui é pra explicar, tipo, um bom infiltrator. Lógico que eu não vou poder mostrar tudo, porque eu não tenho um certification point adoidado, né? E também eu não tenho VIP nem nada do tipo. Talvez eu tenha. Porque eu recebi o pagamento da TGS. Então, talvez eu bote VIP, eu não sei. Talvez sim, talvez não. Quem sabe? Então, pois é. Bem, primeiro de tudo, infiltrator, né? Você vai ter que precisar equipamentos simples, que é, tipo, ou você é um infiltrator de ataque, né? Entendeu? Você vai atrás das linhas inimigas ou matando outros infiltrators. Mas só que esses infiltrators mesmo de sniper e tal. A sniper depende muito. Então, vai lá no VR Training, lá no treinamento, lá. E escolha a que você goste e tal. E de submachine gun, mesma coisa. Você vai escolher. Eu prefiro a Sirius, porque ela tem um fire rate. Ela é muito rápida, entendeu? Tá, 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 tá. A bicha é voado, parece um demônio. E por isso que eu prefiro ela. Uma coisa que você vai gostar bastante é esse recon. Esse, tipo, um dardinho que revela a galera ao redor. É uma parada bem legal. Você vai aumentando o nível dele, vai aumentando o... Ao tanto que fica, entendeu? Tanto que fica a área dela e tal. Pra você localizar mais inimigos. Isso daqui é essencial. Esse Hunter Clothing. Ou você pode usar esse DQ. Mas eu ainda prefiro o Hunter Clothing. Que é, tipo, deixa você por mais tempo na parada. A Proximity Mines. A Balsim Berry. E o outro, eu não sei. O do TR. Mas é bom. É uma parada bem legal. Uma, pra mim, eu acho bastante. Duas, eu acho exagero. Porque ela pode ser usada como se fosse uma C4. Tipo, você chega, entra no meio de uns 50 milhões de pessoas, joga no chão e... Ah, sai atirando feito um retardo no mental, se liga. Ah, isso daqui é bom pros dois. Esse. Tipo, você pode usar o Nano Wave Armor. Porque dá mais HP, entendeu? Mas o Ammunition Belt é bom. Porque você carrega mais munição e tal, se liga. Então, eu não sei nem por que eu não tinha mais. Não tinha ainda. Então, erro meu. Nossa, mano. Ó, tipo, 300 balas. Você carrega mais munição. E isso pra Sniper é uma boa, porque você vai passar bastante tempo esperando a galera. De VS, cara. Eu acho a Parallax é a melhor. Entende? Depende muito do jeito que você joga. Se você gosta, tipo, de uma Bolt Action. Tá! Aí dá aquela animaçãozinha. Ou você gosta de uma parada um pouco mais apelona. Apelona não, né? Tipo, ele dá, tipo, umas paradinhas um pouco... Esqueci, mano. Tipo, ele atira em várias coisas. Ele não é, tipo, só um tiro que causa bastante dano. Se liga. A galera tá ali. Ó, tipo, o que esse cara aqui tá fazendo. Se liga. Ganhar a Certification Point com Infiltrator é... Ó o tanto de cara ali. É... Ó. Ganhar a Certification Point com Infiltrator é você hackear os terminais. Sempre hackei. Sempre mesmo. Não tô brincando, não. Porque é uma coisa que ajuda bastante o time. E você ganha uns pontinhos a mais, né? Então, é uma boa. Ó, tem um cara aqui. Tá vendo lá no mapa? Ó. Ele tá aqui, então. Eu atirei from the hip, né? Tipo, só assim, sem mirar. Por causa que eu tô com Laser Sight. Que é tipo esse laserzinho. E eu tô com ele avançado, se liga. Então, com ele avançado... Opa. Vou bolar aqui. Com ele avançado, a mira, ó. Fica bem miudinha, se liga. Então, é uma boa. Você... Principalmente pra Close Quartal. A galera atirando em mim ali. Não. Vamos, 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 vamos. Valeu, valeu. Ó, tem um cara aqui. Opa. Tá... Ah, velho. E também... Supressor. Tipo, pra você não aparecer no mapa. Quando você atirar. O que é uma boa, porque... Se você... É uma classe, cara. Pra você jogar sozinho, se liga. Você não precisa muito se preocupar com galera, nem nada. É uma classe boa pra você jogar sozinho. Pelo menos, eu acho. Uma classe ótima pra eu jogar sozinho. Você não precisa ficar se preocupando com... É... Tipo, curar ninguém e tal. Só cuida... Só fica na sua. Como o Sniper... Tipo, de atirar de longe mesmo. A única coisa que você tem que usar esses dardoszinhos é ao seu redor. Pra que você consiga ver outros Snipers de longe. Opa. Nossa, velho. Uma das habilidades do... Que só o Infiltrator tem é poder comprar... Nossa, velho. Poder comprar um... Uma habilidade por Flash. Que... Cadê? Tu, 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 tu. Eu não tenho ela porque eu não uso muito o Infiltrator. Utility. Tá aqui. Ó. Que ele fica invisível. O que o cara acabou de usar ali, entendeu? O Flash fica invisível. É uma parada boa. Parada muito boa mesmo. Principalmente se você tiver... Tipo, 300 pessoas andando assim. Tipo, avançando, sabe? No meio do... Do nada. Então, é uma boa pra você... Sei lá. Só atropelar eles inacreditavelmente. Sem eles perceberem e tal. Lógico que eles vão perceber se chegar perto demais. Mas... Não é tão óbvio assim, sabe? Então, espere aí, mano. Quando eu chegar ali... Eu volto. Porque tu tá ligado, né? Como é que a planta sai. A gente anda um pouquinho. Então, pois é. Já, já. Fui. Uh, porrada. Agora, fim. Agora sim. Tô lá em... Tô aqui em Dark Excavation. Então, vamos... Já detonar, né? Vamos subir aqui. De boa. Cuidado de... Vamos jogar um dardinho aqui. E vamos pra... Pro B ali. Porque tá sendo conquistado. Não é muito bom, não. Que eles conquistam o B, não. Valeu, você. Opa. Ó o cara aqui. Toma, maldito. Pronto. Conquista o B, não, véi. O B é nosso. Tá, 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 tá. Não podia jogar uma granada. Ó o cara aqui, né? Vamos subir. Um indigno. Ah, não! Nossa, mano. Tô sacando o cara ali, véi. Esquevei, nada. Dois quevei, não. Não, não. Os caras que... Erraram. Tome, granada. Ixi, pegou em alguém. Nossa, um Tomy, roba. Nossa. Matei em uma. Uma coisa que você não deve fazer. Tipo, ah, sair assim, doidando e tal. É, eu acho que como já acabou do... Coisa, então vamos com um Light Assault. Tipo, que... Pra... Pra esse tipo de base aqui, eu preferi com um Light Assault. Que eu vou logo, ó. Lá por cima, pegar um neguinho pelas costas. Vai com a boss. Cadê? Não. Melhor pra ir pra cá. Como eles tem um ar, então deve ter ninguém no ar. Ó, tô dizendo que tem ninguém no ar. Jogar uma granada lá. Ó, vai vir aqui. Opa. Cadê? Cadê, 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 cadê? Tem ninguém, não tem ninguém. Opa, tem não. Toma. Eu morri, bichão. Opa. Cadê? Cadê, 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 cadê? Tem mais outro aqui. Não tem não. Vamos pro outro lado aqui. É, ahn. O quê? Não. Vamos pra cima agora. Pra cá. Opa. Ó. Ó. Ó, tu viu? Cara. Ó. Dá uma volta aqui. Vou mirar aqui pra dentro, né? Não atirar feito uma retardada mental desse jeito. Ó. Ah, não. Só umas... Pouquizinha. Vamos dar uma C4zinha nesses caras. Ó. Ninguém. Tá bem. Ó, o cara aqui. Ó. Matei. Ó, o cara aqui desceu. Ah, velho. Não acredito que foi um cara... Ah, sabia, mano. Foi um nosso que matou. Que merda, hein? Não tem nada, não. Squad be gone. Vindo do céu. Agora os... Os... Drop Pods, elas não se mexem tanto como antigamente, não. Antigamente você, tipo, se mexia demais, velho. É ridículo. Opa. Opa. Não. Cadê? O quê? Uma coisa legal é que... A... A Sony... Sempre... Ah, não. O cara aqui. O cara... Não é do meu lado, não. Cadê? É MC. Cadê? Tô, viadinho. O quê? É... Ah! Aff, velho. Eles... Sempre vão mudando os mapas e tal. Deixando um pouco mais equilibrado. Porque se comparar esse mapa aqui, por exemplo. Da escavation. Pro beta. Nossa, mano. É... É bem diferente. Não completamente diferente. Mas o layout do... Da torre aqui é um pouco diferente. Tem mais proteção. Antigamente não tinha essas coisas todas, não. Ah... Sai da frente. Sai da frente. Ah... Pode vir quente que eu estou perdendo. Sai da frente, mano. Ah... Ah, eu já sei onde o Max está indo. Então... Se o Max está indo pra lá... Então, o que eu vou fazer? Se liga no que eu vou fazer. Ah... Bota uma C4 aqui, ó. Vou pro outro lado. Quando aparecer, ó. Cadê? Se a minha C4 ainda estiver lá, né? O que logicamente não tá, né? Ah, tá sim! Que merda! Desperdicei uma C4. Não! Ah, mano. Pra conseguir... Dá pra ter conseguido uma aqui, ó. Sai da frente, caralho! Tá. O cara podendo ficar abaixado, sabe? Apertar CTRL. O... Ah, mano. Mas é... Só isso aqui mesmo que vai rolar. Então, pois é. É isso aí. Tomara que vocês tenham gostado. Sei lá. Achar do... Útil e tal. É... Pra quem... Tava meio indeciso em como fazer as paradas com... Infiltrator. Então... Pois é. Como sempre. Então, boa tarde, irmão. Boa noite. E lógico. Um bom dia. Fui.